Estamos de volta da delegacia de Santa Cruz do Caparibe na noite deste sábado para trazer informações sobre um elemento de alta periculosidade que foi preso mais uma vez pelo efetivo do GAT aqui de Santa Cruz do Caparibe. Tendo a frente hoje o comando, o tenente oficial de operações, tenente Olivaldo, que vai trazer as informações sobre este indivíduo que foi preso na noite de hoje. O detalhe é que ele identificado como sendo o Jackson da Silva, ele de 19 anos, tenente Olivaldo, onde é que realmente aconteceu a prisão e o porquê apresentou o Jackson mais uma vez. Ele que é considerado um elemento perigoso aqui na cidade, acusado de vários assaltos, enfim, qual foi a situação e aonde aconteceu a prisão dele? Bem, a prisão do Jackson aconteceu na Palestina, ele se encontrava dentro de uma residência que estava sendo abrigado por lá ou escondido, porque esse Jackson é muito procurado pela gente. Já fez centenas de assaltos aqui na cidade, já trocou tiro com policiais militares e tudo mais. Então, ele é de alta periculosidade, tem uma vasta ficha criminal, são vários assaltos, várias centenas de assaltos aqui na cidade e graças a Deus hoje nós tivemos uma informação que ele estava se escondendo na casa da família de um ex-presidente também e também que já faleceu, o Abraão. E, diante das circunstâncias, montamos uma operação para chegarmos e fazermos a abordagem. Imediatamente, ao chegarmos no local, cercamos a casa e fizemos as abordagens. Ele escondeu o dedo do sofá, mas graças a Deus nosso efetivo o percebeu e fez a prisão do mesmo. O meu foi encontrado nessa residência, ele estava de posse de seis papelote ou trouxinha de cocaína, uma balanha de prisão e o valor aproximadamente R$ 70,00, tudo produto de tráfico. Além de ser perigoso, de assalto e tudo mais, ele também traficava. Então, hoje, podemos dizer que tiramos um dos caras que faz mais assalto aqui em Santa Cruz, na atualidade, é o estado de Jackson. Inclusive, né, tenente, há alguns meses aí atrás, as informações é que ele, trabalhando junto aí com o Abraão, que foi assassinado há pouco tempo, né, e agora ele, em relação, hoje foi pego com essas drogas, né, uma balança de precisão. Então, ele informou essa droga se realmente era dele, o que ele relatou em relação à droga? Estava traficando apenas o usuário? O que ele falou para vocês? Na realidade, ele assume a ser o proprietário das drogas, tem uma balança de precisão que caracteriza a venda. Como a cocaína é cara, com certeza ele não tem condições de possuir apenas, né, de consumir apenas a venda, porque é muito caro a cocaína. Então, nesse caso, com certeza ele estava traficando, tanto foi que foi pegado junto do local onde se encontrava, 70 reais. E o grande, hoje, estamos de parabéns, todo afetivo, porque tiramos esse mal da cidade, porque esse cara tem feito centenas de assaltos aí na cidade, troca tiro com polícia, não tem receio, E nós, cientes dessas circunstâncias, fomos até o local e fizemos a primeira do mesmo. Além de sabermos que o mesmo está se preparando, segundo informações, nossas fontes, é que ele está se preparando para se armar e querer combater com o policiamento, ou seja, trocar tiro com polícia alta. Elemental da Cioso, né, então aí querendo intimidar o afetivo. A intimidação sempre se coloca de todos os lados, mas nós nunca deixamos nos abater e nunca vamos deixar. É um papel fundamental da polícia militar é combater a criminalidade. Não importa quem ache que não pode ser combatido, mas nós, enquanto estarmos aqui na cidade, enquanto o policiamento está sabendo dessas circunstâncias, nós iremos fazer o possível para prender qualquer pessoa que se ache acima da lei. Para nós, ninguém é acima da lei. Todos e qualquer pessoa que se encontrar de forma deliciosa, nós tivemos conhecimento, nós iremos buscar onde quer que seja. Ele foi apreendido em companhia de uma jovem e um adolescente. Qual a participação desses dois com o Jackson? Pronto. O outro adolescente já foi trazido aqui porque estava na situação de, podemos dizer assim, de... Sabemos qual é a situação, porque ele já tem várias passagens quando adolescente. A jovem foi encontrar com ele, nós o trouxemos, que ele é de maior, e que deu guarita ou deu proteção a ele. Só por esse motivo. Ela não vai ser atuada. Veio como testemunha, porque foi preso. Ele se encontra na casa dela e ela está dando segurança a ele. Somente isso. Ô, Tenente, esse jovem, inclusive, ele já cumpriu o FUNAS, né? Esse adolescente, acusado também de alguns roubos. Será que ele estava traficando com o Jackson também? Há alguma participação aí na associação ao tráfico? Se não está traficando, com certeza ia fazer assalto com ele, né? Porque os dois já tiveram vários recolhimentos. O Jackson, quando menor, já teve vários entrados na casa de menores. E esse também já teve, também, há um mês atrás, outro menor que estava com ele. Também já teve várias passagens. Então, são duas pessoas que só fazem o mal aqui na cidade, vários assaltos. Então, os dois se juntam justamente para praticar a maldade e os assaltos aqui na cidade. No dia de hoje, apareceu alguma vítima, compareceu aqui na delegacia, vai reconhecendo o Jackson de algum assalto nos últimos dias ou até mesmo hoje? Hoje não, não se deu tempo porque essa operação foi feita durante o dia e eles estavam se preparando para sair à noite. Geralmente, esses pessoal, esses dois indivíduos, só começam a atuar mais depois da noite, de 18h, 19h. Mas, graças a Deus, foram presos logo às 5h da tarde. E já está se preparando, está todo mundo organizando desde a casa, justamente para sair, para fazer assalto. Mas, chegamos na hora exata, prendemos e está aí recolhido para que sejam feitas todas as devidas providências. No dia de hoje, não deu tempo ele querer reagir ao policiamento? Não, porque estava preparado, né? E eu espero que ninguém reaja, porque se reagir, nós iremos tomar todas as cautelas possíveis e usaremos a força necessária para conter qualquer elemento que pense em reagir com o policiamento. Vocês estão para prender, mas quem diz é o bandido? Na realidade, nós não intimidamos, né? Não temos intimidade com ninguém. Estamos para prender, mas se ele responder a bala, a bala também será dada. Então, essa é a assalda da polícia. Ninguém vai se intimidar com o Maginai, ou ele é armado ou não. Se estiver armado, melhor. Se não estiver armado, também prendemos de todo jeito. Ok, Tenente. Muito obrigado por suas informações. Qual o seu efetivo aí que esteve nessa ocorrência, onde resultou na prisão do Jackson da Silva Santos, um elemento perigoso de 19 anos, que diz descaradamente que estavam se preparando para trocar tiro com vocês. Bem, hoje estava comigo o SGT Ivan, o pessoal do P2, que estava junto conosco, que fez a sondagem do material e as informações escolhidas foram pela P2. Depois das informações escolhidas, nós fizemos o seco no local e aí fizemos a prisão dos mesmos. Então, é o elemento perigoso, audacioso, mandou o recado aí, disse ao policiamento que estava se preparando para se armar e trocar tiro com o efetivo do 24º BPM. O Jackson da Silva Santos, de 19 anos, foi apresentado aqui na delegacia. Seis petecas de cocaína foi flagrada com o indivíduo. Está sendo ouvido neste exato momento, onde possivelmente a delegada de plantão, doutora Erika Feitosa, irá autuar o elemento em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, já que havia uma quantia em espécie e uma balança de precisão que caracteriza o tráfico. Então, qualquer novidade, qualquer informação, eu volto para trazer qualquer novidade, qualquer informação em relação às ocorrências policiais aqui da delegacia em Santa Cruz do Caparibe e também em toda a nossa região. Daqui a pouco eu vou voltar novamente, vocês fiquem atentos aí, vocês que acompanham a nossa página do Santa Cruz Online, onde vou trazer informações de mais uma prisão, de um elemento que a Polícia Militar aqui de Santa Cruz do Caparibe realizou, um elemento que estava com algumas peças de motocicleta, uma balança de precisão e maconha. Então, daqui a pouco eu volto com essas informações diretamente da DP de Santa Cruz do Caparibe. Informou Jabson Nunes para o Santa Cruz Online.